Eu tenho aqui... Eu sempre faço uma pergunta pra galera mais nova, quem eles acham que foi o grande cantor sertanejo e tal, porque a gente cresceu ouvindo. Eu queria perguntar, você que conviveu com todo mundo, basicamente com essas lendas, tem algum cantor que você olhar e falar pô, é impressionante esse cara cantando? Você é um cara que tá na história também. Lógico, você tem um jeito de cantar muito particular. Você tem alguém que você olhava, que você conheceu e falava, pô, igual esse cara aqui, ninguém, eu não conheci outro. Porque quando o cara é fã de um cantor, ninguém canta igual a ele, né? Tem muita gente, e tem muita gente que canta bem e não faz nada. Não sei porquê, mas é. Não vira? É, não vira. Você conheceu muita gente? Conheci. Conheci muita gente. No sertanejo, o sertanejo puro, quando nós falamos, eu considero que o Tião Carreiro foi um dos maiores. O Tião, senhor. É. Mas, o Tião vivia do jeito dele. Ele gostava daquele jeito. Carro bom. Ele gostava. Entendeu? E já tem, por exemplo, o Léo, o Canhoto já veio diferente, com outro estilo. Então, foi muito sucesso. e o Zé Rico, né? E o Léo Canhoto, muita gente fala. Está diferente. O Léo foi diferente mesmo, na época. Ele criou. Só a imagem dele, já. Já era diferente de tudo. Nossa. E o Tião Carreiro, já é o seguinte, tinha um carreiro, um cara cegado, não conhecia ninguém melhor. nunca gostava de escutar um falando mal do outro. O Tião era um cara puro, muito bom. Que pena que foi embora cedo. Foi muito cedo, né? É. Tinha um valor cantando, que Deus o livre. Tinha um carreiro um dia, a dona Naira, a esposa dele, falou para ele, que ele não ligava para dinheiro, né? O Tião ganhava muito, mas não, vivia a vida. Tião, vamos juntar dinheiro. Não foi eu que esparramei? Juntar dinheiro.